O verde, o parque, o bairro, a natureza pede espaço. Você também. Árvola Cerda Franco. A natureza no seu jeito de viver. A RNI traz para a aclimação um projeto diferenciado. A poucos passos de toda a tranquilidade do parque e de fácil acesso à completa infraestrutura do bairro, um condomínio onde você vai viver momentos inesquecíveis, no bairro que você já ama. O verde vibrante de um bairro que respira conveniência, em perfeita harmonia com o lugar exclusivo. Um condomínio abraçado pelo bem-estar, com uma área de lazer que envolve, completa e integra. Ambientes equipados e decorados, conectados a um conceito de paisagismo que valoriza o bem viver. Arquitetura que se sobressai, com seus traços leves e contemporâneos. Assinados por quem entende de viver bem. Autêntico em cada detalhe, moderno em todos os sentidos. Árvola Cerda Franco. A natureza no seu jeito de viver. A natureza no seu jeito de viver.